O que é isso, mulher? Tá louca? É por causa da vaca, né? O que é isso? Sinalzinho, gente. Parece um cravo. Que cravo isso aqui? O que é isso? É colado, tá colado? Então, peraí, peraí. Ô, meu Deus do céu, que coisinha. Saiu. A bundinha mais linda. Um sinal com o troço branco. Pamela ainda não aprendeu a dar banho, não, é? Ah, eu tenho mal mesmo. E o pai? Também. Tem que aprender, velho. Meu Deus do céu. Olha lá. Tô safado. Sem vergonha. Que peruzinho. Eu só tenho muito nervoso de arregaçar o peruzinho, sabia? Tem que arregaçar. Que o bichinho berra, né? Coitadinha. Ah, berra. Não, mas quando vai até arregaçar, dói, filhinho. Vai ficar na minha mão. Ô, meu Deus, que sofrimento esse banho. Vai molhar a cabecinha dele nessa hora, né? Vou. Emeter a mão na minha mão de sabonete. Tira o pé do berço do Neto. Mas aí, será que vai demorar a secar? Não, secar logo. Tem um pouquinho de cabelo. Vai ficar cabeludo. Claro. Não, meu Deus do céu. Se voar ruim, fica molhando essa criança. Isso é todo dia, é isso? Isso tá cagado. Cagou? Não, tá cagada. Como é que isso foi? Gente, eu não me sujei pegar esse menino enxugado e cagou e estar fora dele. Cagou agora? Cagou a salinha nova, aquela de salzinha. Bota logo pra você. Pronto, pronto, pronto. Bichinho. Não vi, meu amor. Não fui eu, não. Se tivesse bicho, não tinha gosto ali. Pronto, pronto, pronto. É frio, peitadinho. Já viu a roupinha dele? Pronto, já. Mas deixa aquecer ele primeiro. Pronto, pronto. Que mulher sata, fica me zoando, jogando na água. É que agora ele fica, agora numa tranquilidade. Ô, meu Deus do céu. Não, não tá nem chorando. Deixa eu esquentar ele primeiro. Só abrir com a porta. Vai o pai com a aguinha do bebê. Doce, o pai e a mãe desnaturados vêm comer a doce na cama. É o pai. Já viu a mãe que tá comendo doce, não? Cadê, pai? O que você quer? Não, a amiguinha dele. Não tá aqui, não. É.